Se os ingleses dependessem do trânsito de Fortaleza, com certeza não seriam conhecidos pela pontualidade britânica. Na capital cearense, está cada vez mais difícil chegar pontualmente aos compromissos. O atraso acaba sendo inevitável. Nos últimos meses, a situação ficou ainda pior, por causa das condições de alguns trechos da malha viária da cidade. Os buracos nas ruas têm deixado o trânsito lento. E não é só isso. As empresas de ônibus reclamam que as manutenções dos carros têm sido constantes. Na tentativa de melhorar o fluxo, o jeito é improvisar e mudar a rotina. Apesar de em Fortaleza a gente vir constantemente ampliando a frota de veículos, há um investimento constante das empresas nesse sentido, nós não temos conseguido melhorar a qualidade de atendimento, porque nós estamos constantemente atrasando as viagens em função das condições de circulação. As ruas e avenidas continuam com a mesma quantidade, com as mesmas dimensões, e a frota de circulação está ampliando. Inclusive, a frota de ônibus também vem sendo ampliada, para tentar diminuir esse impacto que prejudica a população. O total da frota operante é de 2.778 veículos entre ônibus e vans. Para controlar os atrasos, o presidente da ETUFO, Ademar Gondim, afirma que todos os transportes públicos são monitorados. Através do nosso sistema de monitoramento, via GPS, nós verificamos se a empresa cumpriu o horário e se ela cumpriu o itinerário. Quando ela deixa de cumprir o horário ou itinerário, nós fazemos uma avaliação das razões que esse fato ocorreu, e se a empresa não tiver uma justificativa, a viagem é suspensa daquela empresa, e os recursos que deveriam ir para a empresa em função dessa viagem é rateado através das demais empresas do sistema. Pessoa Neto, superintendente técnico do Sindionibus, afirma que ampliar a frota nem sempre é a solução para garantir uma melhora do fluxo. Em função da danificação de pavimentação, nós precisamos improvisar, fazendo desvios, muitas vezes ampliando a extensão das viagens, o que acaba prejudicando o usuário que utiliza o serviço.